As tarifas dos ônibus que circulam entre os municípios da região metropolitana da capital tiveram reajuste de quase 15% que entrou em vigor hoje. A Metroplan considera necessária a elevação dos valores para melhorar o serviço. A qualidade desse tipo de transporte na Grande Porto Alegre é criticada por alguns usuários. O aumento começou a valer a meia-noite de hoje, mas teve quem descobrisse só na hora de embarcar. No caso a gente fica no prejuízo, né? Porque a gente pensa que é uma coisa e quando vê é outra. A falta de 10 centavos tu não passa na roleta, mas se eles não tem os 10 centavos para te dar, eles não te dão, tu pode reclamar. A maior parte das 450 mil passagens diárias que movimenta o transporte entre as cidades da região metropolitana é de usuários como a Maura. Ela vem de Guaíba a Porto Alegre pela manhã e volta à tarde depois do trabalho. Em 20 dias úteis, o reajuste, a partir de hoje, aumenta em 32 reais o custo dela que já era de 184 reais ao mês. Esse ônibus não mudou nada, veio gente colada que nem o Homem-Aranha em cima, lotado de gente, uma falta de responsabilidade, de dignidade com o povo. A Metroplan disponibiliza o 0800-5104-774 para as denúncias dos usuários. Além do reajuste anual que contempla a inflação, o dissídio dos trabalhadores e o aumento dos combustíveis, a Fundação explica os 14,87% de aumento. Trata-se de uma revisão da planilha de custos, que não acontecia há 15 anos e foi indicada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergs. Ela contempla a renovação da frota, melhorias no serviço e a revisão de quilometragens de rotas, por exemplo. O básico é que o sistema como um todo está equilibrado e apto para poder promover algumas melhorias que é o que nós estamos tentando implantar e já algumas já em andamento. Nos bairros, era comum se criar uma nova volta, um novo ponto de atendimento da linha e isso não estava, e com o ajuste que foi feito, ou seja, o cadastramento de tudo e a uniformização das bases de dados, tanto as nossas quanto as da Agergs, chegou a uma avaliação de consenso sobre isso. A elevação das tarifas atinge 1.500 rotas entre 34 cidades da região metropolitana.